Essa aula não é de português, é uma aula de artes, mas a atividade de artes de hoje está relacionado com um texto que eu sugeri como leitura obrigatória na aula de ontem. Eu vou mostrar para vocês qual é essa leitura obrigatória. Vejam aqui, foi essa leitura aqui, que é um relato biográfico que fala sobre Cândido Portinari. Ela começa na página 12, vai para a página 13. E termina na página 14, vejam aqui, terminando na página 14. Essa leitura obrigatória, ela é um preparativo para as próximas atividades de língua portuguesa. Mas, como eu disse, a aula de arte está relacionada com esse texto aqui, que é sobre Cândido Portinari. Então, nessa atividade de artes, aqui a atividade de artes, ela está relacionada com Cândido Portinari. Nós temos aqui a foto do Cândido Portinari, para quem ainda não conhecia, esse é Cândido Portinari. E quantas obras Cândido Portinari pintou? Quase 5 mil obras, é muito, né? Então, veja aqui, ó. A foto ao lado pertence a Cândido Portinari, um dos maiores artistas brasileiros. Reconhecido mundialmente, Portinari pintou quase 5 mil obras, que variavam de pequenos esboços a pinturas de proporção padrão. E aqui vem o comando do que vocês precisam fazer nessa atividade de artes. Nessa atividade, vocês deverão escolher entre todas as suas obras, 20 delas. Então, como nós vimos, são quase 5 mil obras, e vocês irão escolher 20 dessas obras e completar a tabela abaixo. Já já vou mostrar a tabela, que é essa daqui, ó. Vocês irão completar com o nome da obra, aqui, ó, o nome da obra. E a data que ela foi pintada, que ela foi feita. E aqui em número, você vai colocar o número. Pra você não se perder, já que você vai ter que fazer 20 delas. Eu vou colocar como modelo aqui, ó. Veja o modelo. Número 1. Então, eu vou lá fazer a pesquisa. Vou mostrar pra vocês. Vocês irão abrir a página de pesquisa. Eu recomendo que seja o Google. E um detalhe importante. Escrevam entre aspas. Olha lá. Vou abrir aspas. Escrever obras de Cândido Portinari. Aí eu fecho as aspas. Por que que é importante colocar entre aspas? Por que que é importante colocar entre aspas? Porque quando você faz a pesquisa colocando o que você quer entre aspas, o Google, ele vai te dar como resposta apenas aquilo que você quer. Se eu escrever obras de Cândido Portinari sem as aspas, o Google iria me mostrar vários artistas que fizeram parte do tempo em que o Cândido Portinari pintava. Então, é por isso que eu recomendo que vocês façam entre aspas. E como nós podemos ver aqui, olha, quantas obras Cândido Portinari fez. Como nós podemos ver aqui, quase 5 mil obras. Viram? Então, tem muitas obras e dessas obras, vocês irão escolher 20 delas. E completar esse quadro aqui, olha. Tem espaço para 20 aqui, olha. Vocês vão escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no vigésimo espaço. É onde está o número. Lá no nome da obra, vocês irão escolher o nome da obra. Vou lá mostrar para vocês. Veja que tem vários aqui, olha. Em destaque. Tem muitas obras. Essas são as principais obras de Cândido Portinari. Onde você vai escolher 20 delas. Veja que está o nome aqui. Vou clicar aqui no Músico Triste. Que não é preciso você clicar, a não ser que você queira saber mais informações. Olha aqui, olha. Por ser uma obra de arte, o nome é próprio. Veja como o M é maiúsculo e o T de triste também é maiúsculo. Então, se eu escolher esse daqui, Músico Triste. Então, eu vou lá. Escrevo lá, Músico Triste. Lembrando que por ser nome próprio, letra maiúscula. Quando é que foi pintado esse quadro? 1957. Eu tenho a informação aqui também, olha. Ó, 1957. Então, eu vou lá. Na data de produção e coloco 1957. Viram? Esse é o modelo que eu estou sugerindo aqui, olha. Agora é com vocês. Aqui onde está o número. Vocês vão colocar o número para vocês terem o controle. São 20. 20 obras que vocês têm que escolher. Escrever o nome aqui. Lembrando que por ser nome próprio, tem que começar com letra maiúscula. E aqui a data que ela foi pintada. A data em que o Cândido Pochonari fez aquela obra. É muito fácil. Você tem vários aqui, olha. Veja aqui, menino de Brodowski. Por que Brodowski? Alguém saberia? Alguém leu o texto? É porque Brodowski é o lugar onde Cândido Pochonari nasceu. Então, veja que essa obra, ela foi pintada em 1951. Aí, quem escolher essa obra, escreve. Veja aqui, começa com letra maiúscula. Não esqueçam dos acentos também. Super importante. Letra maiúscula e acento. Não deve ser esquecido. Escreve no local destinado o nome da obra. E aqui a data em que ela foi feita. Essa atividade que vocês estão recebendo agora, veja aqui, é terça-feira, dia 27. Essa atividade, ela deverá ser entregue no dia 11. No dia 11, eu vou colocar essa foto bem aqui, para que vocês saibam a data que é para ser entregue. Vou deixar bem aqui, essa data. Para que vocês saibam que o prazo de entrega será aqui na terça-feira, dia 11. Ok? Não vão perder o prazo. Vocês têm aí praticamente 14 dias, duas semanas, para fazer a atividade. Então, vocês podem fazer no caderno, constrói uma tabela no caderno, usando esse modelo. E quando concluir, tira uma foto e envia para mim no PV. Essa é a atividade de artes de hoje.